B.L.K.D. Garota, você tem um dom de controlar tudo em mim Quero te esquecer, me afastar, mas tô louco pra te ter de novo aqui Você vem bagunçando, só o arroz e faz bagunçar em mim Foda que o final da noite eu sei que cê não vai mais estar aqui Isso me deixa mal, te falar a verdade Tô querendo um pouco de realidade, a sua vantagem é não ter coração Só me usa e me deixa pra mais tarde Droga, eu tento te esquecer, mas já tô tatuado em mim Que eu sou louco, tô tipo clichê, mas seu jeito não encaixa em mim Sinto que estou me perdendo de mim, prometi para mim que não seria assim Estou quebrando as promessas que um dia te fiz, deixando isso chegar ao fim Estou tão perdido em minhas emoções, que tão tão forte feito furacões Tentando achar solução, mas tudo que eu vejo tem sombras Nem tudo é perfeito, não levamos jeito Meu jeito e seu jeito, não vai dar certo Tentamos de tudo, vacilamos muito Meu mundo e seu mundo não gira na mesma canção Eu só preciso de um minuto pra eu te falar E resumindo a conversa, então deixa rolar Eu saí, bebi, dormi, te vi No meu sonho tava linda com seu lingerie Eu sei lá Tu chegou tão tarde e foi embora tão cedo Eu só preciso de um minuto pra me perder a razão Se eu te mandar mensagem, te perco da minha mão Será que um dia eu posso aí bater na sua porta? Se eu te mandar flores, será que o amor aflora? Love é que não falta Esquece problemas e embrasa Se o amor ou problema me abraça Love é que não falta Baby, tudo que você quiser Eu vou roubar o mundo e dar ele pra nós Baby, são quatro paredes numa cama só E janela embaçada e bagunça nos lençóis Cê me diz que não, só pra provocar Cê de costas tira a roupa, tá na manutenção Pensa que tesão, cê sentando em mim Nossos corpos entrelaçam em constelação Passamos vários problemas Mas o destino sempre traz de volta Estamos em meio a dilemas Mas na cama ela me chama e se solta Criança ou machista ela não entendia Por que da luta dessas feministas Expliquem pra ela Lutada sufragista buscando igualdade e não supremacia E mesmo assim ela não entende Explico mulheres morreram lá atrás Pra hoje você tem o direito De discordar das suas iguais Vulgar não é ser sexy ou vice-versa Assédio na rua elas não tão seguras Se deita na cama faz o que cê gosta Não podem julgar ou te chamar de puta Mina vem aqui que eu sei que cê gosta E eu sei que cê quer É eu que te ensino o real sentido De quando eu digo te faço mulher Suas curvas são lindas e mais ainda Nossa família que um dia nós possa ter Nós dois trampando fazendo dinheiro Mulher também pode e assim que vai ser Mulher tão capaz quanto o homem Desculpa discordo escuto isso aqui Elas dão a luz Aguentador do parque Monteiro da vida superior a nós Mulheres na linha de frente Tomando a frente Andando pra frente Isso é compromisso Revolução dessas mina Se a quem me escolheu também faz parte disso Foda-se o machismo Hoje ela vai ouvir minha voz Foda-se o resto Hoje o mundo é pra nós Então mais tarde A gente resolve tudo isso Você sabe Quando tá comigo Nosso colchão até arde Tudo que você quiser É seu E seus problemas Deixa que eu resolvo Ou não Deixa pra mais tarde Só de você do lado Não quero recordar em fotos O que passa no mundo cabe em álbum Então bota logo e bebe do meu copo Cê me deixa lento pra veja meus ossos Fato que me alucinou com seu beijo Me sinto bem pois o mundo é nosso Me sinto mal quando chega novembro Se pra te faço lembrar nossa data Onze versões diferentes histórias Posso provar que nem tudo acaba Não posso deixar isso vira memória E se já for Que os deuses façam brotar essa flor Me mostra tudo como você vê Prometo tenta não me arrepender Posso prometer te trazer de volta As vezes falo que não vou fazer E eu te prometo cumprir o que jorei Invento o mundo pra gente viver Longe de tudo que nos trancia Já julgamos a culpa e mais qualquer com a mão Eu só preciso de um minuto pra eu te falar E resumindo a conversa então deixa rolar Eu saí, bebi, dormi, te vi No meu sonho tava linda com seu lingerie Saí, bebi, dormi, te vi No meu sonho tava linda com seu lingerie Saí, bebi, dormi, te vi No meu sonho tava linda com seu lingerie Garota você tem o dom De controlar tudo em mim Se amor é problema me abraça